Tudo na balada, toda linda eu te vi Descendo o camarote, eu rodado num pedaço Caçando um jeitinho de matar o seu espaço Não tenho grama, não tenho gelma, não tenho carro Tô de carona, o meu cartão foi bloqueado E o meu limite foi estourado Sou simples, mas eu te garanto Eu sei fazer Eu sei fazer Eu sei fazer Se eu te pegar, você vai ver Você jamais vai me esquecer Se eu te pegar, você vai ver Você jamais vai me esquecer